Agora atenção aos eleitores, viu? O prazo para regularizar o título está terminando. Faltam apenas nove dias para deixar tudo ok com a justiça eleitoral e poder votar nas eleições deste ano. A repórter Kelly Borges conta agora então para a gente como isso pode ser feito. Vamos ver. Quem quer votar precisa regularizar a situação ou até mesmo aquelas pessoas que não têm o título de eleitor e que precisam fazer esse cadastro vai poder contar com esse serviço que começou no dia 6 de abril a funcionar remotamente, mas o prazo é até o dia 6 de maio. Eu queria saber aqui do senhor, eu estou falando com o Márcio, que é o coordenador, o juiz coordenador do atendimento eleitoral aqui da cidade de Joinville. As pessoas têm procurado bastante esse serviço? Como é que está o funcionamento? Ou ela ainda não está sabendo desse prazo? O que é que vocês precisam que as pessoas entendam que é importante ir para essa internet, para fazer todas essas regularizações? Porque provavelmente os serviços talvez não voltem a funcionar agora de imediato e o prazo está acabando, não é mesmo? O calendário eleitoral do Brasil está mantido até segunda ordem e o dia 6 de maio é o último dia para se fazer ajustes no cadastro eleitoral. Isso significa que a partir do dia 6 de maio o cadastro eleitoral está fechado. Então, quem não fizer, por exemplo, transferência de município, alguma retificação do cadastro, próprio alistamento eleitoral de novos eleitores, não poderá mais fazer, como eu disse, a partir do dia 6 de maio. O que essa pessoa precisa ter em mãos? Ela vai precisar enviar documentos? Como é que funciona esse atendimento online? O site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina é bem didático, a pessoa abrindo o site do tribunal é a primeira tela que aparece, é o atendimento eleitoral remoto e a partir dessa tela a pessoa seleciona o serviço, acompanha os documentos necessários, preenche eventualmente algum formulário e essa pessoa vai receber um atendimento individualizado dos servidores da justiça eleitoral que continuam trabalhando, embora remotamente, no e-mail que essa pessoa tenha indicado. Basicamente, são todos os serviços que estão disponíveis lá. Se eu, por exemplo, não votei nas últimas três eleições, ou não votei na última, não justifiquei, tudo isso pode ser feito pelo site? Sim, a justiça eleitoral brasileira, como todos sabemos, é muito adiantada nessa questão eletrônica, de informática. Muitos serviços já eram prestados, não só eletronicamente, mas exclusivamente pelo site. Por exemplo, o fornecimento de certidões, que é uma necessidade tão frequente de cada cidadão. Esses serviços que agora estão sendo prestados também de forma eletrônica, de maneira emergencial, em função da pandemia, são serviços que nós ainda mantínhamos presencialmente. Bom, quem não compareceu à revisão biométrica, também vai poder votar na eleição deste ano, porque o Tribunal Superior Eleitoral cancelou a suspensão dos títulos destas pessoas. Mas, depois do pleito, eles devem procurar o cartório eleitoral para resolver a situação. Legenda Adriana Zanotto